O tema de hoje é um dos temas que eu mais gosto e o personagem de hoje é um dos personagens que eu mais gosto na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Davi. Não só sobre Davi, mas nós vamos falar sobre derrubando os gigantes. Todos nós na vida já enfrentamos alguns gigantes e quando os gigantes do problema aparecem, muitas vezes nós não sabemos como fazer para derrotá-los. É assim com todos nós. Há problemas que nos paralisam. Há problemas que quando nós olhamos para eles nós dizemos nunca mais eu vou sair dele. Minha vida nunca mais vai ser a mesma. Há problemas que realmente eles nos atam. Você fica sem saber como o que fazer diante deles. Mas hoje, a mensagem de hoje é para que você aprenda como derrubar os gigantes que aparecem na sua vida. Nenhum problema é intransponível. Nenhum gigante é impossível de ser derrotado. Então hoje nós vamos aprender com a vida de Davi, aquele menininho franzininho ali, pequenininho, que diante do gigante, essa mensagem nos foi deixada porque ela é uma alegoria, ela é uma metáfora para nós aprendermos como devemos nos confortar. Confortar. Não é conformar, é comportar. Diante... Meu filho, eu vou tirar isso daqui, senão eu vou atrapassar. E vai ser o acerto. Nós vamos ver primeiro Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 11. Lá no Antigo Testamento. E diz assim a palavra de Deus. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socorro, que pertence a Judá, e acamparam entre Socorro e Ezeca em Efes-damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro lado. E entre eles, havia um vale. Então, imaginem a cena. Os filisteus aqui, os israelitas ali e um vale entre eles. Então, saiu do arraial dos filisteus um campeão, também chamado de Maioral, em outras versões, cujo nome era Golias, de Gat, que tinha de altura seis côvados e um palmo, o equivalente, mais ou menos, a três metros e meio. Alguns dizem que é isso, né? Os côvados, eles fizeram a conversão de côvado para metro e chegaram a três metros e meio. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma coraça escameada, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dado de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um órgão de tear e a ponta de sua lança pesava seiscentos ciclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Imagina um homem de três metros e meio. Com uma armadura, toda ponte aguda, um escudeiro na frente dele. Ele pôs de pé, clamava as fileiras de Israel, ele aqui de pé, à frente dos filisteus. Aquele homem de três metros e meio, a gente devia olhar ele assim, não é? E ele clamava para o fogo de Israel. Por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul, que era o rei de Israel? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E olha só a provocação. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele, imagina um homem de três metros e meio, dizendo a pessoas com geralmente menos de dois metros, como nos dias de hoje. Olha, se alguém aí puder, tem uma outra versão que diz que ele fazia assim, ó. Dá-me um homem, dá-me um homem, dá-me um homem. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, desafio hoje as fileiras de Israel, dá-me um homem para que nós dois perejemos. Diz que ele passou sete dias fazendo isso. Ouvindo então Saul e todo o Israel, essas palavras do filisteu desalentaram-se e temeram muito. Imagina um homem de três metros e meio, dá-me um homem. Ele não queria que venha todo mundo, olha só um. Um só. Arranja um homem aí que seja capaz de me enfrentar e olha só o que aconteceu com o exército. Eles desalentaram-se e temeram muito. Essa passagem conta a história de um poderoso inimigo de Israel que se levantou contra eles e eles temeram não poder derrotá-lo. Todos nós temos inimigos gigantes muito maiores do que nós que se apresentam frequentemente nos desafiando todos os dias. O gigante Goirias estava ali afrontando os exércitos de Israel por quarenta dias no vale de Elá. Diz que por sete dias ele começou a proferir. Dá-me um homem, dá-me um homem. Ele passava pelas filhas de Israel. Dá-me um homem, dá-me um homem. Imagine a provocação. Vocês que são homens, imagine alguém. Cadê o macho que vai me enfrentar? Imagina você, meu filho. Imagine. Cadê? Não tem macho aqui não. Não tem não. Vem cá. A gente que é mulher já fica com sangue quente. Imagina os homens. Não tem macho aqui não. Olha eu aqui. Cadê? Só tem o que aí desse outro lado? Não tem homem não. Só tem mulher. Está todo mundo vestindo saia agora. Imaginem a provocação desse homem. O gigante Goirias afrontava o exército de Israel. E ele escarneceu. Olha o que ele fez. Amaldiçoou. Pragueixou. Emprecou. Blasfemou. E gritava, dá-me um homem. Ou ainda, tem homem aí? Já imaginaram o cara entrar numa cidade e gritar, tem macho aí? Saúl, que era o rei de Israel. Olha a diferença de Saúl pros outros homens. Era o mais alto de todos. Mas Saúl não se apresentou pra luta. Mas os gigantes que nos desafiam hoje, muitas vezes, não são palpáveis, tangíveis ou visíveis. Os gigantes que se apresentam nas nossas vidas, muitas vezes, não são pessoas. São problemas. São situações emocionais, espirituais. E nós olhamos e dizemos, eu não tenho como resolver. Como é que eu vou resolver esse problema? Às vezes é um problema financeiro. Às vezes é um problema no seu casamento. Às vezes é um problema com uma outra pessoa. É um problema profissional. É um problema com o filho. Ou então é uma pessoa, verdadeiramente, que te atormenta a vida. Esses inimigos hoje agem no campo da subjetividade. Eles o apegam invisíveis, se escondem e se expressam mediante as opressões, as enfermidades constantes, pensamentos confusos, pensamentos maus, amarguras de alma, traumas, temores, depressões e medos. Esses são os gigantes do século XXI. São gigantes imensos que nos afrontam, que nos habiltam, que lançam suas injúrias e seus ultrajes e dizem, você não vai conseguir, você nunca vai sair dessa situação, você vai morrer assim, você não nasceu para ser vencedor, você nasceu para ser um vencedor, você não vai conseguir. Mas, quem são os matadores de gigantes do século XXI? Deus está procurando matadores de gigantes no século XXI, assim como levantou Davi como matador de gigantes, Deus está procurando no século XXI matadores de gigantes. Quem é esse que Deus vai usar nessa geração? Quem é? É você? Você se dispõe a ser um matador de gigantes? Hoje eu quero falar sobre as características, os componentes, os elementos presentes no caráter de alguém capaz de lançar por terra os maiores gigantes da atualidade. E a partir do texto lido, nós vamos traçar sete características do típico matador de gigantes. Em primeiro lugar, os matadores de gigantes são pessoas responsáveis. Mas, pastor, isso é básico. Isso é tão raso. Isso é tão bobo. É lógico demais. Eles têm compromisso e eles levam o compromisso a sério. Eles são fiéis nas pequenas coisas. Mas isso é bíblico. Seja fiel no povo e sobre o mundo te colocarei. Descobrimos o resultado de uma pesquisa que diz que há muito bons empregos no mercado. Mas o que falta hoje é profissional habilitado para ocupar esses cargos. Há pessoas reclamam que não têm emprego. No entanto, há mega corporações com funções em grandes empresas que estão abertas porque não encontram pessoas qualificadas para o cargo. E as pessoas hoje em dia pensam que a única qualificação que elas precisam é de um diploma. Não é. O maior problema não é você não ter o diploma X para desenvolver o cargo Y. O problema é que quando eles vão fazer uma entrevista é uma questão de perfil. Aí quando você vai começar a falar com aquela pessoa, você vai percebendo que ela não tem fibra. Ela não é cumpridora. Ela não está certa daquilo que ela quer. As pessoas... Nós começamos a perceber... Eu já entrevistei pessoas para... Professores em todo lugar que eu andei, né? Entrevistar pessoas para estarem à frente de determinados cargos. E você começa a perceber que a pessoa não tem fibra. E as pessoas começam... Tem que ter o diploma disso, diploma daquilo, diploma daquilo, diploma daquilo, diploma daquilo. O outro sim... O diploma é importante. Mas o mais importante, para que você esteja à frente, para que você seja líder, é primeiro você saber aonde você quer ir. Aonde você está indo. E também você ter fibra para que as coisas venham, as ondas venham, os gigantes apareçam e você continuar ali firme. Como é que você vai dar um cargo de liderança? Como é que você vai colocar à frente, seja de uma corporação privada ou pública, uma pessoa que não tem fibra e que não sabe aonde quer chegar? É impossível. E as pessoas reclamam que não tem cargos, que as portas não são abertas. Mas é esse o problema. Matadores de gigantes são pessoas responsáveis, capazes de suportar rotinas, horários e tarefas simples, básicas e insignificantes. Eu aprendi isso muito cedo porque eu fui missionária. E o missionário, ele tem que aprender que ele tem que ser capaz de suportar rotinas, ele tem que ser capaz de suportar horário e fazer as tarefas mais simples. Como missionário, eu já era advogada. Você tem que aprender que isso daqui é fundamental para que você se torne líder. Em dois anos depois que eu cheguei, eu era líder naquela instituição. Uma instituição que existe até hoje no mundo inteiro, com menos de dois anos. Porque eu era capaz de fazer qualquer coisa que me mandasse fazer. Você ali, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai crescendo. Você não começa como líder, você tem que começar cumprindo horário, suportando rotina e fazendo tarefa simples, básica e aos olhos de todos, insignificantes. É assim que Deus forja o caráter de um líder. Saúl, ao contrário de Davi, era uma espécie de anti-herói. Davi mandou matar um guerreiro na frente de uma batalha e mandou uma carta com essa ordem por mãos da própria vítima para Joab, o seu comandante. Davi adulterou com a mulher de um dos seus guerreiros, que foi o que ele matou, e foi um homem que cometeu erros graves. Contudo, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Como? Como? Saúl, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu erros, sim. Saúl não adulterou, Saúl não cometeu erros grotescos, mas ele era um homem que tinha muita dificuldade em obedecer. Nós podemos ser santarrões, religiosos, mas Deus nos chama a obedecer. Saúl não conseguiu cumprir as tarefas mais básicas que foram dadas a ele. Deus pegou Saúl e colocou Saúl como rei. Saúl era o chefe de um exército imbatível na época, mas Saúl não obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que Deus retirou dele, passou dele e deu o reino a Davi. Difícil não é você chegar aonde você quer chegar. Deus abre portas, Deus faz milagres, Deus faz com que você chegue. Difícil é você permanecer. Porque você quando chega lá, a vaidade toma conta de você, você esquece quem botou você lá e aí facilmente você começa a queda. Saúl foi chamado para esperar o profeta para acender o fogo do sacrifício. É assim, vamos fazer o fogo do sacrifício. Olha, Saúl, você fica aí e quando o profeta chegar, é ele que tem, você tem que esperar ele chegar para dar a ordem para acender o fogo. O que ele fez? Quando o fogo começou a se espalhar, ele falou, vou esperar coisa nenhuma de sacerdote, deixa eu atear fogo aqui que o povo já está impaciente, vamos embora, vamos acabar com isso. Logo, muitas vezes nós tentamos encurtar o caminho do aprendizado que Deus tem para a gente. Mas, pastora, por que Deus permitiu que eu passasse isso? Pastora, por que a vida diz que no mundo nós teríamos aflições? Mas Jesus disse, tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho certeza de que quando o gigante aparecer na minha frente e todos que aparecem eu vou vencer, porque essa é uma promessa bíblica. Se ele disse que ele venceu, eu também vou vencer. E ele começou a oferecer o sacrifício e assim que a fumaça começou a subir, chegou o sacerdote Samuel. E aí o sacerdote perguntou, Saúl, por que você não obedeceu? Deus não mandou através da minha boca que você esperasse eu chegar para oferecer o sacrifício? O que Saúl fez? Saúl não esperou pelo sacerdote Samuel, que o reprovou. Essa é uma cena de um quadro, em que Samuel rejeita, o sacerdote Samuel rejeita Saúl, porque ele desobedeceu a Deus. Ele deveria ter obedecido, mas Saúl não cumpriu a ordem exatamente como foi dado. Não invente. Se o seu líder tem o seu chefe, se Deus principalmente mandar você fazer alguma coisa, não invente. Saúl não conseguia cumprir tarefas mínimas. Ele sempre mudava aquilo que era ordenado fazer. Ele sempre fazia do seu jeito. Uma das formas que Deus usou para me ensinar foi me fazer sentar aos pés de uma pessoa analfabeta para aprender mais da metade do que eu sei hoje. Eu, doutora, cheia de títulos, cheia de diplomas, experiente, uma mulher que eu era líder por onde quer que eu passasse, a mão de Deus fazia com que eu me sobressaísse. Diretora de universidade, chefe de jurídico, coordenadora de departamento jurídico, coordenadora nacional de jurídico, com experiência no Brasil, fora do Brasil, consultora jurídica de ministro, e Deus disse agora, eu vou te levantar. Mas você vai sentar aos pés dessa analfabeta. E vai ficar ali o tempo que eu determinar. Você vai limpar o chão da igreja, você vai ouvir, andar com ela, e vai aprender como é que eu quero que você faça. Depois desse tempo, eu vou te levantar. De uma forma que você nunca esperava. E eu vou te levantar aos poucos. E quando você estiver de pé, você vai lembrar dessas palavras de hoje. E eu fui ali, irmãos, e fiquei ali. Com toda a experiência que eu tinha em igreja, desde os 14 anos, com 17 anos, eu era de afanita. Mas Deus falou, aos 40, senta e observa. Eu não inventei. Eu obedeci do gentinho que Deus mandou. Quando Deus mandou você fazer alguma coisa, não invente. Às vezes ela falava alguma coisa, eu aqui sentada e ela do púlpito. Por que você fez isso de errado? Eu abaixava a cabeça e com a mesma cara boa, eu levantava e ia a paz do Senhor, pastora. Se você não aprender a se submeter e aprender as coisas mínimas, se você não for fiel nas coisas mínimas, Deus nunca vai entregar as coisas espirituais e as grandes nas suas mãos. Deus não levantou você para você ser soberbo e nem arrogante. A Bíblia diz que Deus não se agrada nem do soberbo e nem do arrogante. Mas a Bíblia diz também que se você for humilde, quem vai te exaltar não é o teu chefe, não são...